E aí gente, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui com essa banda de Heavy Metal, Silent Hall. Eles vão contar a história deles, um pouquinho da caminhada e também os projetos para o futuro. Roda a vinheta! Qual que é o ideal propósito da Arca? A gente faz um Heavy Metal tradicional. Então a nossa ideia é expandir a nossa música, a nossa arte para todos os nichos, mas principalmente para esse público do Heavy Metal. Bacana! Quem são as inspirações de vocês? Varia bastante. Varia bastante. Vamos lá, tem alguns exemplos para a gente. Tem esse, uma grande arte. O Iron Man, o Halloween, o Blood Garden, a minha influência é exatamente. O Iron Man é a principal influência minha, em particular. Sim. Mas a gente escuta Delmar Ray, Halloween, Blood Garden, o Messador. Purple, Black Sabbath, Black Sabbath. Isso. Essas inspirações de vocês, vocês fazem cover também, além das músicas autorais. Sim. Como que funciona essa parte. Vamos falar de repertório. Vamos lá. É isso, tá? A gente pega as músicas mais clássicas, as bandas mais clássicas e faz uma roupagem nossa nas músicas. Porque o público, assim, aprecia esse tipo de som, né? Então, como a gente também é público. Claro. Então, a gente sabe como agradar também o pessoal que vai ao nosso show. E o nosso show é bancado por isso. Legal. A média de show, duas horas, um pouco mais, um pouco menos. Isso. Uma hora, de uma, uma hora, uma hora e meia, em média. Mas a gente tem repertório pra tocar duas horas, duas horas. Vai muito de acordo com o que o evento pede. Conte pra mim uma história de bastidores. Quem lembra algum caso? Uma situação engraçada ou algo inusitado? Ou alguma coisa constrangedora? Um amigo nosso, de longa data aí, no mental da cidade aqui, na sua alta, Ele fez até uma participação numa música nossa, que saiu no EP, que até vai sair no CD também. E ele tava presente e a gente convidou ele a fazer ao vivo o que ele fez no CD. Uma participação sim do CD. E não era a primeira vez que ele tinha feito isso. Isso na música nossa, autoral. E a gente, na hora, naquele clima todo, que tava muito legal e tal, Tivemos uma ideia de pedir pra ele também participar de um cover. Sim. Fazendo trechos dos refrãos, da música e coisa e tal. Acredito que o nosso amigo aqui interpretou que ele ia cantar sozinho. E o rapaz subiu no palco, ele desceu, ó. Dizendo pra ficar lá, você tá no ar, tira lá, tá me servindo. Quando a pessoa quer desaparecer, ela desaparece mesmo. Não tava pago o cachê. Aí o óbvio, o microfone lá, e agora? Aí a gente puxou a música, ligou pro lado. Cadê o Marcos? Cadê o Marcos? Tinha falado pra ele, ó, você faz um refrão, uma frase e tal, assim, se assar. Ele, não, beleza, fechou. Cadê o Marcão? Coitado da pessoa. Tava lá, né? Com um copinho na mão, né? Abastecendo e tal, né? Saquei. Mas, como foi um cover legal muito conhecido, a galera mandou ver, ele foi junto ali. Vê metade do povo que tava lá embaixo, subiu no palco, ficou uma gazarra, mas foi massa demais. Entre mortos e feridos, deu tudo certo. Foi massa demais. Que coisa boa. Eu queria que vocês contassem do CD de vocês agora. Tá sendo preparado? Já tem data de lançamento? Como que é? A gente já gravou as músicas. Já estão todas gravadas. São quantas? São oito músicas. Oito. E, assim, a arte já tá pronta. Então, a questão agora é só burocracia mesmo. Sim. Não tem alguma papelada pra gente preencher, com questão de direito autoral e tal. E como a gente tinha... Letra e melodia, tudo de vocês. Isso aí, sim. Porém, algumas músicas são de ex-integrantes da banda. Ah, sim. E a banda, quando eu entrei, eram outros dois guitarristas, o Silvio. E o baixista, que ele continua conosco, infelizmente não tá aqui hoje. Sim. Mas ele continua conosco, né, e tal. Então, assim, algumas músicas foram feitas com a elaboração dos guitarristas anteriores e tal. Então, a gente tem todo esse problema de resolução de burocracia. E a gente tá terminando de resolver essa papelada pra já colocar pra pensar. Então, assim, a gente não data especificamente de quando. E ainda não tem. A gente ainda não tem. Mas é coisa rápida, coisa breve. A gente tá lançando e pé na estrada. Que bacana. Agora que esse é lindo. É. Eu queria que vocês falassem um pouquinho agora do cenário do rock. Nacional, mundial, como vocês avaliam? Qual que é a opinião de vocês? O rock revimento, assim, na mídia geral, não é igual o pop, né? O sertanejo. Hoje em dia a gente só liga a rádio, o sertanejo. Qualquer horário tá o sertanejo. Tá aquele negócio muito maçante, né? No Brasil não é tão popular igual, eu acredito que na Europa. Tem gente que é amigo que comenta, não, aqui na Europa aqui você liga qualquer horário que tá tocando, né? O meio, quando ele tá tocando metal atual, assim, bandas atuais tocando não igual aqui no cenário do Brasil, que é mais difícil e tal. É uma carreira mais difícil de seguir. Você ser músico aqui, você ser profissional, ganhar dinheiro com isso, viver disso é mais difícil, mas a gente tá porque a gente gosta, entendeu? A gente gosta muito e a gente tá levando adiante. Inclusive, você já comentou comigo uma vez que tinha contato com gravadora em Portugal, não é? Sim. Sim. Sim, aí, então, isso aí é a porta, né? Se não for que fizer sucesso aqui, quem sabe nada impede de... Exatamente. Por exemplo, aconteceu... Às vezes, Santos de casa não faz milagre, mas às vezes fora da... É, aconteceu nessas idas e vindas aí, que a gente fez aí um contato e virou até uma amizade com membros de uma banda pioneira do nosso metal nacional aqui, que é o Harper. E na ocasião, a gente teve conhecimento que essa gravadora de Portugal estava pra lançar um tributo a eles, certo? Sim. E a gente conseguiu participar desse tributo. Que legal. Conseguimos participar de uma faixa que, inclusive, ela vai sair do nosso CD, que é um cover dessa banda Harper, né? Na nossa versão. E que a gente já chegou a executar ela ao vivo e foi bem aceito, foi legal. E em cima desse contato, né, da participação do tributo Harper, a gente conseguiu uma certa parceria com eles lá pra também estar distribuindo o nosso trabalho. Que coisa boa, hein? Isso é uma notícia boa. Isso é. De Varginha para o mundo. É, boa. Portugal é a entrada da Europa ali, né? Sim, exatamente. Propício. Na porta. Nossa, boa sorte pra vocês. Sonho de vocês próximos 10 anos pra gente fechar? Ah, vender, ceder, tocar nos festivais, grandes festivais aí do Brasil. Um dia fechar o rock. Sonho. Não é, hein? Com certeza. Toque rio, um dia no parque. É, isso aí. Show de bola, né? Tudo é isso. Eu acho que é isso mesmo. Acreditar é seguir em frente. Queria que vocês passassem também os contatos de vocês. Legal. A gente tem a página do Face, né? Sim. Tem a página do Face, que é o Silent Hall. Sim. No Facebook. E, bom, temos contato com nossos pessoas. Mais no Facebook também. Beleza. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais da história de vocês, da caminhada, da batalha. Eu desejo ainda mais êxito, mais sucesso pra vocês. Beleza? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo. Curta e compartilha esse link nas redes sociais. Se inscreva no canal. Vamos dar uma forcinha pra que a gente possa crescer cada dia mais. Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço. Até mais.